Eu sou o Rafael Corintiano, eu vim aqui gravar um vídeo rapidamente Pra mandar um recado aí pro presidente do Flamengo aí, o Antônio Bandeiras Vai cuidar do teu time, pra ficar cuidando do Corinthians aí Querendo levar o Rodriguinho, querendo levar o Carilli aí Oferecendo um milhão de salário pro Carilli Ô meu, acorda aí rapaz, respeita o Corinthians, rapaz O Corinthians é maior que esse seu time aí, seu mulambento E é o seguinte galera, não vamos deixar quieto não E o que o André Sanches falou ontem, parabéns pro André Sanches Que o Carilli e o Rodriguinho não vão sair do Corinthians para ir para os mulambos Porque aqui é Corinthians, meu irmão, respeito o Corinthians Hoje tem o Corinthians contra o Independiente Eu tenho certeza que vamos vencer por 1x0 Gol do Rodriguinho ainda hoje, com muita alegria Se não, não vencer pelo menos um empate a gente vai trazer lá da Argentina E amanhã eu trago todos os detalhes deste jogo pra você De Corinthians e Independiente lá na Argentina E todos os resultados da Libertadores E também falando do jogo da Mulambada contra o Santa Fé Hoje, 1x0 para o Santa Fé Um abraço, se inscreva, dê o seu like E, Bandeira, vai cuidar do teu time Para de ficar querendo pegar jogadores e o técnico do Corinthians Fui, tchau